Aqui é o condomínio Montelier, nosso amigo Pepe, da PLF Incorporadora. Mais um passeio, tá junto com a gente aí, um passeio Caminho do Frio. Iremos visitar o condomínio, onde vamos ter um ponto de hidratação dentro dele. E observar um belíssimo condomínio aqui de campo, localizado a uns 12 quilômetros de Solange, bem próximo da chegada do passeio. Vou mostrar a foto aí pra vocês, uma linda paisagem. Daqui do Condomínio dá pra ver até quilômetros, Guaradira, toda a cidade. E aqui, espera, o final do nosso percurso. É, daqui da piscina, que é em torno aqui de outro lado. Natal do Sapão. Depois eu falo outras informações aí, meu parceiro. Algumas dúvidas que foram surgindo. É isso aí, galera. Aqui chegamos em quilômetro, mais ou menos, 18, dentro da bica do corpo. Aí tem um ponto de hidratação, de consumo, e quem quiser visitar a bica do corpo, não vai deixar pagar a entrada, viu? No momento que você faz a inscrição, o passeio, já tá em conta, a entrada aqui na bica do corpo. Tô passando aqui de frente, então, já que você tá amanhã, e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.